É hora de dar voz a quem precisa, mais uma vez, né? E o assunto é o que? Saúde pública, ou melhor, a falta da saúde pública. Você vai conhecer agora a história do Roberto Lindico, que é morador de Formiga. Ele tem diabetes e, em virtude disso, ele teve que amputar parte da perna. Só que há meses ele espera por uma prótese do SUS. Já perdeu a perna, sofre com diabetes e ainda tem que agonizar a espera. Olha aí. Mesmo com as muletas, seu Roberto caminha com dificuldade. Há pouco mais de seis meses, o aposentado perdeu parte da perna direita por causa de complicações do diabetes. Eu só descobri porque eu dei uma tontura. No serviço que eu trabalho, no serviço quente, que é a fone de calma quente, eu dei tontura. Aí eles me levaram no hospital e foi fazer o zinzão tudo e eu descobri que eu estava com diabetes. Mas foi e cortou um dedo, foi e cortou o outro, depois cortou o pé. Em março deste ano, seu Roberto deu entrada com a documentação no CRER, Centro de Reabilitação Regional, para conseguir pelo SUS uma prótese. Mas até hoje não foi atendido. Segundo a coordenadora do CRER, hoje são 157 pessoas cadastradas aguardando uma prótese na região. A demanda é muito grande e a gente tem alguns critérios para poder fazer esse encaminhamento. Normalmente, vem a pessoa, traz os documentos com o pedido médico. Esse pedido, ele passa pelo nosso médico aqui, que autoriza essa solicitação. E, posteriormente, ela é anexada numa fila de espera. Por causa da demora, a família do seu Roberto teve a ideia de rifar uma bicicleta para ajudar a comprar a prótese. Quando deu promunia, ficou muito ruim. Aí, eu estava lá, assim, no hospital, eu falei assim, gente, quer saber, eu vou fazer essa rifa. Vou fazer essa rifa, vou pedir ajuda. Quem, como disse, quem quiser ajudar, que ajuda, né? E vou pedir o máximo que eu puder. Enquanto não consegue a prótese, seu Roberto sonha com o dia que voltará a pescar. Eu não tenho sonho muito grande, não. Meu sonho é manter, arrumar minha perninha e manter, e ficar com a minha esposa aqui, tranquila, cegadinha. E voltar a pescar? Voltar a pescar, isso aí eu gosto. Tá certo, seu Roberto. E vai, vai pescar muito ainda, né? Vai pescar muito. É preciso, né? Cuidar da saúde, da alimentação para não ter problemas com diabetes, para controlar. E eu tenho certeza absoluta que a população de formiga vai ajudá-lo a conseguir essa prótese. Porque se a gente for esperar o SUS, a gente sabe como é difícil. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, na verdade, Secretaria de Estado, por ser regional, a Prefeitura de Divinópolis é a responsável pela administração dos recursos. A Prefeitura de Divinópolis informou que todo paciente que solicita prótese, ou algo do tipo, ele tem que esperar. Ele é avisado sobre a fila de espera que tem um período mínimo de um ano a um ano e meio. Pessoal, um ano e meio, você vivendo nessa situação. Eu sempre falo o seguinte, nós vamos ter uma saúde pública de qualidade a partir do momento que nós humanizarmos o atendimento. A pessoa já perde, às vezes, um pé, a perna, e tem que esperar um ano e meio para conseguir uma prótese. E aí eu fico imaginando, como a regional é aqui de Divinópolis, quantas pessoas aqui na nossa região precisam de uma prótese para demorar esse tempo todo? Se a cidade já recebe o recurso para isso. Eu acho que é mais o questão é o seguinte, é falta de, diríamos que, organização, sabe? Administração, saber usar o recurso da forma correta. Porque não dá para ficar esperando um ano e meio, de forma nenhuma.